Tudo bem com vocês? Eu sou Josivaldo Souza do canal Rotas do Meu Nordeste. Hoje, nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês, é esse passeio que eu fiz nas ruas de Aracaju, pela Avenida Tancredo Neves, Avenida Governador João Paulo Barreto de Menezes, Avenida Rotary, e aí a gente já saiu na Praia de Atalaia, na Avenida Santos Dumont, tá? Então seguem aí, curtam, assistam que vocês vão gostar e um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.